Música Que o bem aqui é a Maltinha, daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio de Shadow Vore Miquinhos este sorriso dá-se porque no último episódio tivemos uma cena incrível com ataque a este forte Mas nós só vamos ser dignos de ter um forte ou digamos de ter a posse sobre um forte se formos também capazes de o defender Antes de arrancarmos o episódio quero-vos agradecer a vocês do fundo do coração porque estamos com uma porcentagem de likes nesta série bem épica Entre as 12, os 12 e os 15% de pessoas que veem estes vídeos, esta série Eu sei que não atinjo a maioria do meu público mas os que estão a ver estão mesmo a curtir E eu desse lado quero que tu sejas um desses e vamos tentar aumentar essa porcentagem rebentando aí com as tonzinhas do like Bom, miquinhos o que é que nós vamos fazer neste episódio? Vamos ver as missões e se não me engano temos uma missão qualquer que tem a ver com o forte Eu vou ter que proteger o forte, é isso? Deixem-me ver aqui Disponível em Norden, na fortaleza de Chakrasburg em Norden é sua, é nossa Mas esta só é a primeira batalha na guerra por Mordor e restam mais fortalezas para serem conquistadas Ok, isso já percebemos Disponível em Atraia, o líder do posto avançado matando os seus escritos São umas missões secundárias, ok Vamos fazer aqui esta missãozinha Se não me engano é a missão que está aqui aos nossos pés No meio do forte Já, tal e qual, vamos até lá para tentar perceber o que é que nós vamos fazer, amiguinhos Bora Nice, o forte é nosso Olha aí aqui, azul, podemos andar aqui à vontade, sem problemas Todos os orques que estão aqui estão no meu lado, é isso? Já, tal e qual Olha aí aqui Não, malhato Tu vê se trabalhas, não é só dás uns cornos ao outro, meu curto Olha lá a minha sal Bom, Zés, bora, vamos ver o que é que vamos fazer aqui E vamos ver, ok Isso já acabamos de ler, bora Vamos ver o que é que se vai passar Ok, e o que é que eu tenho que fazer? Ah, eu vou ter que encontrar novos fortes Um caça-cabeças? Eu vou ter que ir falar com esse caça-cabeças Eu não preciso conseguir novos orques, eu consigo dominá-los Ok, vamos tentar perceber Conquista online é uma das opções que aparece Agora que eu controlo uma fortaleza Você pode lançar ataques contra fortalezas de outros jogadores Inicie uma missão de conquista online Para encontrar um jogador para atacar Sucesso? Não, não vou fazer isso Cerco, certifique-se de reforçar as suas próprias defesas Mas chefes poderosos e melhorias de cerco Forçarão as suas fortalezas Os outros jogadores não podem afetar os seus orques Nem a sua fortaleza no jogo Mas defender-se bem contra os seus ataques Melhora o seu posto Ok Novas missões disponíveis Ver localização Deixa-me lá tentar perceber Então, que tipo de missões são estas Relativamente ao forte Toda a fortaleza tem um campo de treinamento Mas não há lugar melhor para um orque se aprimorar Do que as arenas de combate E ninguém sabe mais sobre elas Do que o Bruce Bora, vamos falar com o maluco do Bruce E vamos ver o que é que ele nos tem a dizer sobre as arenas As arenas vai fazer com que orques lutem entre eles E o vencedor se torne mais forte E o que eu quero é o quê? É orques e lutadores mais fortes Bora, vamos ter que avançar Ah, eu pensei que foi aqui ao pé, mas não é Por isso o que eu vou fazer É nada mais, nada menos Se calhar que viajar Através das torres Deixa-me ver Já, tal e qual Tenho aqui uma torre mesmo ao lado Vamos viajar até aqui Fica ali E ali tem uma arena Que é aquele sítio redondo Nós já tivemos em um destes episódios Uma arenazinha Bom, vamos tentar perceber O que é que vamos fazer aqui nesta arena Provavelmente Vamos ter que ajudar um orque qualquer Ou recrutar um orque mais forte Bora, vamos até lá, siga Tá, Zé, está tudo bem com vocês ou não? Nem tem hipótese Nem tem hipótese Nem tem hipótese Nenhuma vez Não tem, esqueçam isso Estão-me a divertir-me molhando com este jogo Bom, deixa-me lá apanhar aqui isto Que é bom Ok, mais 50 runazinhas Não é runas que chamo Isto é um nome próprio Mas eu não sei qual é que é Ok, chegámos aqui Vamos tentar perceber o que é que vai acontecer aqui Arenas de combate O Bruce vai falar connosco E vai nos dar dicas sobre as arenas de combate Bom, a ideia Bom, a ideia É ver o que Vou assistir ao combate É isso, durante 3 minutos O meu é nível 17 E vamos ver o que é que ele vai fazer O que é que será que ele vai fazer Eu nem sabia que era possível assistir a combate What the fuck Já limpou o Zebo Ah não, ainda não está morto Ok, estava a ver Já está Este Bruce é bem engraçado Ok, missão concluída O que é que aconteceu No caso do meu Do meu orc ter morrido O outro Assumia a posição dele Mas ficava mais um Para eu conseguir dominar Podia sempre ele o dominar Neste caso Como foi o meu que ganhou O meu subiu de categoria Apareceu-me bem As arenas de combate Agora que controla a região Você pode enviar os seus seguidores Para as arenas de combate Os seguidores Sobreviventes Aumentam de nível Porém, o nível dos seguidores Jamais Será maior do que o seu nível Ok, já percebi Eu estou nível 21 22, acho eu Eles nunca passam dessa fase Para enviar um seguidor Para lutar contra o inimigo Vá até ao ponto de partida Da missão das arenas de combate Cada região Para enviar um seguidor Para lutar contra o inimigo Cada região Pessoa 3 Combates de dificuldade Diferente Você precisa de uma vitória Para desbloquear o combate Seguinte Obter 3 vitórias Desbloqueia A melhoria Da Cidadela Da Fortaleza Está tão completo Este jogo Eu pensava que já tinha visto Tudo do jogo Era só seguir a história Mas não O jogo é gigante Para fazer dois seguidores Lutarem entre si Comande-os Do menu Exército Irá criar uma missão Tal de arenas de combate De seguidores Ok Eu posso também Pôr dois amigos Dois seguidores meus A combater juntos Uh, existem São outras arenas? Ou são outras cidades? Nova região desbloqueada? Nova região desbloqueada? Oxe Até não vou para lá agora Vou É que temos missões Em cada uma delas Não sei se vocês já viram Temos aqui várias missões Missões em Gorgorov Missões em Sirito Ungol Que já lá andámos Se calhar vamos até esta Que nos indicou Que é Seregost Deixa-me ver as missões de Seregost Ok Muitos gondorianos Morreram durante a queda Das minas Hittel Mas alguns foram capturados Pelas forças de Sauron Descubra Os destinos de Idril E Baranor Disponível em Sirito Ungol Ai é tanta missão Ai já temos mais dois fortes Para conquistar Um em Grasgore E eu tenho Drasgore 1 Mas para os conquistar Vou ter que Dominar capitães Naquelas cidades Ok Posto avançado Baneias Deixem-me lá tentar Voltar aqui onde eu estou Deixem-me lá tentar Voltar aqui onde eu estou Para tentar perceber Se eu consigo aqui Na arena Lançar aqui outro combate O que é que vocês acham? Vocês acham que eu consigo? Não Vamos lá sair daqui Consigo sair do mapa? Não Não deixa Sair daqui Meu Ok Temos uma nova arma Nice Uma lendariazinha De nível 19 Que não vou usar Que é inferior À que eu tenho De nível 18 Ok Zez Deixem-me para o mapa Por favor Deixas-me ir Ah ok Era fácil Era sair para uma Uma das torres Ok Agora você pode viajar Por toda Mordor Você também desbloqueou desafios Concluo desafios Para aperfeiçoar As suas habilidades E blá 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 Oh my god Zez Isto são desafios novos Montar grauques Use os poderosos grauques Para esmagar os seus inimigos Ah isto são desafios Tipo missões extras Ok Ai o jogo é tão gigante Eu tenho a impressão Que agora é que Começámos a jogar a isto Bom Temos uma vingança online Também é muito louca Mas o que é que eu vou fazer Vou tentar ir ali à arena Ver realmente Se temos lá A missão Para colocar Outro Outro Ogra a lutar Será que temos Outro Arca a lutar Bom A missão não está aqui Eu já percebi Eu vou ter que o enviar para cá Acho eu Eu vou ter que vir aqui Ao meu exército E vou ter que por exemplo Pedir Estes dois mortos Se bem me lembro Eles morreram quando eu fui Ah eu não os revivi Eu vou ter que por exemplo Dar ordens a este Comandar Não deixa comandar Porque Podia deixar comandar Eu mandava Eu mandava a este gajo Não me deixa Libertar alvo Não consigo Eu vou ter que dominar aqui Mais alguns E só depois É que os mando Porque este não me deixa Olha ali Comandar Não me deixa comandar Este capitão Está envolvido Em uma missão E não pode ser Comandado Neste momento Ok Então deixa eu tentar capturar Aqui outro gajo Qualquer Deixa-me lá ver Exército Deixa-me lá ver Qual é o mais forte Daqui Nivelos a 6 11 12 14 13 12 19 20 13 13 Eu vou capturar Este aqui Marcar alvo E vou tentar apanhá-lo Que é o Ninho de vermos Bora Vamos tentar apanhá-lo Para o nosso lado E depois vou ordenar a ele Para ir fazer um Um fight qualquer Deixa-me só ver Se eu consigo fazer Uma viagenzinha Até ele Não tem aqui Numa torre ao pé Ainda por cima É que a gente consegue Viajar até aqui Vai ter que ser a pé Bora Siga Vamos embora Amiguinhos Vamos até lá Também é um instantinho Um coisa Um cragarzinho Era por correr Não era Estar aqui Velho És maluco Ou o que Vai Enrique Nice Bora 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 Pira 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 Isso Bem jogado Bem jogado Quem quiser Bom Vamos até lá E de 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 posso aproveitar, posso aproveitar para usar para o ataque é que o gajo está meu, olha é uma vingança, é uma vingança, eu acho que não o vou conseguir, acho que não o vou conseguir, será, vamos ver vamos, vamos até lá calma Zé, estás muito nervoso, estás muito nervoso, ai não orelhas, é não orelha olha, vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir, será que eu vou conseguir apanhar assim não mas este é quem mano, é um deles não, este foi o que eu marquei ou não, vou escolher o posto avançado em busca do gruga, no ninho de vermos, será isto o gruga? what the fuck, fiquei sem perceber ah, vou ter que vasculhar, ele está lá pelo meio, ok, bora bora, vamos ter que andar aqui pelo meio, tentar perceber onde é que ele está ele anda para aqui, agora há onde? olha, vou aproveitar, vou apanhar aquela vou domar este gajo e vou apanhar aquela Itildine que está ali, que eu nunca tinha vindo até aqui apanhar, que acho que é só esta que me falta vai, apanhar aqui dois arqueiros que me dão sempre jeito o que será que o gajo está, meu? foi escuro, posto avançado em busca de gruga, olha aqui, olha aqui o que está, Zé, tudo bem contigo ou não? o que é que vieses para aqui fazer, velho? hã? consegues dizer à gente, não? atira ou te apresentas à gente, hein? olha o gajo, atira o 3 ao 4 de flechas seguidas what the fuck? era a sombra do gajo, nem sequer era o gajo ai Deus, a cara é toda feia, Zé nem inverno tem que apanhar este gajo, né? no nível 20 é top, Zé mas eu acho que esta é uma missão de vingança vou ter que o matar, actually agora eles estão com mim, sempre a churning, writhing horde de tormento vocês devem chegar à mal da boca, é para caraças bom, imune ao dano de chamas e camaduras fico enfurecido quando ferico por um ataque de execução guerreiro caótico e não tenho informações sobre ele por isso não vai ser um guerreiro fácil quebrado, Zé eiii viram? curtiram ou não? bom, Zé já podia ser até morrido, tu vai eu acho que estes defende-se para caraças, meu vai lá a cena de execução ia tanto já ah, again agora enfurecido por execuções ah, Zé para de me acertar, por favor, Zé puta, se já estás bem nervada, velho não acertes, por favor vai, não é má conta ia, são tantos aqui em cima do telhado não é o que é que vieres fazer para aqui, rico consegue explicar a gente, não este vai já ficar do meu lado este nice este vai já ficar do meu lado recrutar vais ficar a lutar aqui por mim ficar a lutar por mim bora calma, calma, calma isso, bem jogado, ricosão nice genos 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 nice genos yes master master caramba caramba caramba, agora sim agora deixa os dois lutarem olha aí, estás malajado olha aí, estás malajado ai, já está cá um grau aí em cima olha a confusão olha a confusão que te gerou aqui consegue-me explicar porque esta confusão mas assim são os três contra uma cagada deles olha a capa bora, 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 por favor, antes que ele venha, mano ninguém me dá covers bora, dá-me vida, 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 vida isso bom, está feito, amiguinhos está feito, vamos nos pirar daqui já temos os dois que queríamos vamos como vocês viram já temos aqui mais dois do nosso lado eu vou-vos mostrar aqui o exército e agora se calhar o que eu vou fazer é dar a tal dica de um ir atacar o outro olha aqui, já temos dois conquistamos dois nada mal então sendo assim vamos pegar neste aqui vamos comandar este para fazer o que? vamos lutar este para combater por exemplo contra contra este aqui o que é que este faz? ai, eu posso ver os detalhes que é importante isso também este é fraco em quê? este é fraco em que pode ser agarrado ou montado ok, os gais dos os gais dos dos escudos não o fazem e pode ser ferido por ataques à distância o gajo dos escudos também não tem isso guerreiro caótico eu vou mandar eu vou mandar o gajo atacar o dos escudos este aqui será que dá? what the fuck? ordens de treinamento mas é, não percebi mas ah, emboscada, está aqui agora sim, já percebi emboscada neste luta de arena ah, luta de arena entre dois meus também posso fazer isso emboscada matar emboscada vamos tentar dar-lhe ordem para matar este será? confirmar missão e a missão agora vai-me aparecer no mapa eu vou ter que ir para lá acho eu que é assim que funciona deixa-me ver às vezes é um bocado confuso mano não sei se está a acontecer se não está não sei se está a acontecer se não está bom, vamos sair daqui vamos tentar perceber o mapa se está a acontecer há muita coisa há muita coisa ainda que eu ainda não percebo amiguinhos vou ter que me afastar daqui deixa-me lá afastar daqui para eu ver se eles se refundem vou ter que afastar daqui atire ovos gul para atrair gul novas missões selecionar novo objetivo no próximo episódio começamos logo o episodio com missões principais bom, deixa-me só tentar perceber uma coisa agora ok, estamos cá vamos lá vir aqui ao mapa para ver se há aqui alguma missão pois mano, eu mandei-o matar o outro mas não vejo o gajida lá para a arena nem para ir fazer nada mas ok isto é o que? ataque guru ninho vermes está atacando o depósito de suprimentos do tugug matador de tarques então podemos ir lá e assistir afinal ele já começou afinal ele já começou foi só sairmos de lá que ele começou logo eu vou tentar estar de surra aqui mais por cima que é para não ser detectado percebem? só para eu ficar a assistir eu acho que não eu não posso intervir acho eu bora ok será que eu tenho que arrancar a missão? ou não? já tenho que arrancar a missão ok eu tenho que arrancar a missão então o que que era aqui? não era nada eu nem sabia que tinha que arrancar a missão isso para mim é tudo uma novidade não sei ataque aos suprimentos não sei se eu tenho que ajudar se não tenho ai ai vamos assistir vamos assistir vamos assistir bora vamos ver o que é que isto vai dar eu não vou intervir sequer eu vou deixar ver o que é que vai acontecer também posso ajudar um bocadinho mas não queria fazer olha o gajo está muito louco este jogo oh shit só que apareceu um gajo para ajudar o outro eu se calhar vou ter que intervir a matar este aqui será? faço para outra ideia e eu cá em cima será que ele se vai safar? vamos ficar a assistir um bocadinho não? se calhar faço é isto assim não? não sei se isto vai ajudar se não eu acho que está a atacar os deles e os meus está a atacar toda a gente não? olhou aqui olhou aqui em baixo a atirar as cheiras ao longe é bem cobarde mas não interessa está a matá-los é lá de lutar é lá de acertar neles calma está ali olha puma já o já o está a atacar nível 20 contra nível 3 ele tem de ganhar ok calma está-lhe a dar ui é retirada retirada? não velho retirada what the fuck sério? como é que tu vais velho? és maluca? teu gajo vai-se a pirar? até o gajo deixou-o fugir assinou mal não resultou nada não resultou nada naquilo que eu queria fazer mas ok que se lixo vamos deixar lutar aqui não percebi bem ainda como é que funciona é muita coisa é que vocês podem de vários tipos de ordem podem mandá-lo para junto do inimigo para mais tarde usarmos como traidor podem mandá-lo como espião podem sei lá fazer 30 para o maldinho deixa-me lá apanhar isto aqui deixa-me lá apanhar isto aqui também ai a Zé estão a atacar o homem olha aí o gajo enfurecido se calhar vou só dar uma ajudazinha assim só vai queimar o também não? deixa-me ver se o queimou não não queimou Zé olha o gajo está mesmo em brasa velho mas eu gostava de assistir era uma luta isso é que era giro era bem lindo espera ai deixa-me cá fazer isto assim ah anda lá Rick é isso vamos só apanhar isto aqui está feito mais uma memoriazinha do Itilden pá e vamos pousar daqui porque não há muito a fazer Zé o homem acha que já conseguiu roubar os suprimentos ou vai roubar agora sei lá não faço ideia não me pergunto será que ele vai roubar agora? será? não sei mano não sei se fiz a missão como deve ser esse não sei que o homem está aqui parado veio até ao sítio dos suprimentos isso veio ajude Guga nem devemos a derrotar Togog o matador de Tarques mas o homem está lá em cima velho o homem está lá em cima tens de vir atrás de mim velho será que ele vem? se não o vou ajudar o gajo está aqui sozinho olha aí vem ele cortam aí vem ele agora sim corte já está a mandar vir ao longe o gajo está aqui deste lado olha eu sou um Tarque eu sou um Tarque estás enganado velho eu não sou Tarque nenhum mano e tu mexes ou não? corte olha está conquistado tem aqui o símbolo azul e está conquistado tem? faz puta ideia Zé Zé anda mano temos que ir ali para o outro lado para lutar contigo tem que ser eu fazer tudo é hã? eu faço tudo Zé queres que eu faça tudo? eu faço tudo sabes o que é que eu vou fazer? vou te capturar também né? o que é que é que eu faço? tá Zé sai daí velho olha agora não consigo sair daqui vamos lá acabar com isto de uma vez não nunca mais se não nunca mais olha agora vem o grandalhão era justo mesmo que faltavas ai a sabotagem botou um homem velho bom está feito o que é que vamos fazer? tomá-lo para o meu lado vocês não vão me ter o que fazer né? podia o matar né? vamos retortá-lo banir ficar para lutar comandar vamos comandá-lo para ver o que é que ele pode fazer deixa-me ver ele pode fazer o que? posso mandar matar este matar este emboscada neste vamos fazer uma emboscadazinha neste envio Tugog matador de Tarques para reforçar a missão do seguidor do capitão bora vamos embora assim o gajo vai dar uma ajudazinha ao outro para limpar a cerca bom Zézocas acho que há muito a fazer mais neste episódio no próximo episódio vamos para as outras zonas do mapa se calhar e conseguimos concluir a nossa missão possui de 1 minuto o Gogo matador de Tarques Gura e Ninho Vermes 3 o que não é mau ali a ficar a azul relatórios de batalha deixa-me ver o que é que acontece relatórios de batalha ok não aconteceu absolutamente nada está tudo na mesma ah não novos capitães estão a aparecer mais dois porque eles vão aparecendo vão ser substituídos por outros orques que nós não conhecemos olha aqui por exemplo este e este vou ter que ir buscar relatores para tentar como é que se diz para tentar saber quem é que são estes dois a ideia será eu vou ter que manter toda a minha defesa a azul vou ter que mandar ter isto tudo a azul ok do meu lado e a partir do momento em que eles estão todos a azul eu tenho o meu forte bem defendido ter o meu forte aqui com um espaço vazio posso ir ao mercado também por exemplo posso chegar aqui aqui os seus seguidores não utilizados nos baús podem ser visualizados a chegar ao ato 2 você poderá enviar os seus seguidores para uma região da sua escolha ah eu posso mudar seguidores de regiões também o que quer dizer que eu posso ir à última região do jogo apanhar gás BDS e mandar para estas mais fraquinhas mas também não tenho nenhum por acaso não tenho nenhum seguidor já não tenho nenhum seguidor podem abrir seguidores em baús ou podem vocês mesmo recrutá-los não vou estar a gastar dinheiro agora em baús para ir buscar seguidores bom bora o que é que vamos fazer ah o que é este o meu velho engonou a morte mais traição você me deixa ah Zez viram os dois viram o bico ao prego e é um épico é um épico Zez eles viram o bico ao prego o bico ao prego o bico ao prego agora vou ter que lutar com esta nova foca eu vou pensar que ia terminar o meu episódio mas és muito lento velho há prova de flechas o homem há prova de flechas o homem há prova de flechas eu vou já ir a ser para acabar com a tua raça velho percebes ai há tantos mano ninguém me consegue ajudar posso chamar vou chamar isto e vou chamar isto também agora sim agora quero ver o que é que vocês fazem ai Zez o gajo acerta-me boa o que é melhor ela tem uma exaltada para mim percebe amiguinho vaza 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 isso vai 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 quer dizer o gajo é bode é chato eu não tenho flechas ainda por cima e a confusão que está aqui dos diabos precisava de flechas sabem para quê para reventar com isto vou ter que ir buscar flechas vai vai tudo a arder agora vou começar a eliminá-los vai este cabrão estamos sempre para acertar a hora vai 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 escapar deixa eu adivinhar depois eu já sabia vai por favor rápido minhas tinha que ter vindo né vai 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 vamos lá acabar com este gajo este gajo não se calhar vou matá-lo porque já é a segunda vez que o gajo me trai acho eu vai isso não vai bora lá tentar a ver se ele fica do meu lado acho que não vai dar o gajo é chato pra caralho zé zé ajuda-me mano ajuda-me zé zé foi deixado eu vou ter que catar contigo sabes isso hein vim 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 acabou zé zé vim 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 Será que é desta? Eu não acredito nisto velho, nós de uma vez por todas Ai, está tão mal Eu não sei mano, mas o jogo está brutal, eu sei, foi um bocadinho confuso este episódio Porque o Ritz ainda está a tentar perceber também como é que as coisas funcionam, é que é muita novidade a aparecer O que é que eu preciso? Preciso disto, preciso disto, preciso de vida para terminarmos o nosso episódio Sabe aqui velho, porra mano, não era para ir a ficar quieto Vamos fugir aqui um bocadinho da confusão E terminamos o nosso episódio ali em cima E no próximo episódio, que ainda vai ser hoje O que é isso? Não acredito que ia acontecer mais não sei o que mano É mais uma batalha não? Mais uma batalha entre dois, cenas que eu ordenei Já percebi, é quando aparecem estes símbolos assim, azul Parque o andarilho está perseguindo Traque o doce Nós podemos deixar as coisas acontecer ou estar presentes É lá que vamos começar o próximo episódio Fazer uma viagenzinha até lá E é lá que começamos o nosso próximo episódio Para tentar perceber se conseguimos assistir à distância Ou se vamos fazer uma missãozinha principal Ok meninos? O canal obrigado a todos pelo magnífico apoio Por estarem aí desse lado Não se esqueçam de rebentar esse botãozinho do like E continuamos por aí no canal Com vocês é rico fazeres Até à próxima e fui-lhe obrigado! Tchau!